Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Para ser santo é preciso desejá-lo, muito. Bem-aventurados, os que têm fome-se de justiça, porque lhes serão fatos . Quem quiser ser santo, deve desprender-se, das criaturas, vencer as paixões, vencer-se, a si próprio, amar as cruzes e sofrer muito. Ora, o santo desejo, ao passo que nos dá a força para praticar tudo isso, torna-nos, a pena mais leve. Pode-se, dizer que já é quase vencedor quem possui um grande desejo de vencer. Irmão meu, lança um olhar sobre a tua alma, vê se tens grande desejo da perfeição, e roga a Jesus e Maria que o façam sempre mais crescer em ti. 1. Nenhum santo alcançou a perfeição sem um grande desejo de chegar à santidade. Assim como os pássaros precisam de asas para voar, assim as almas são necessários os santos desejos para caminharem à perfeição. Quem quer ser santo deve desprender-se, das criaturas, vencer as paixões, vencer-se, a si próprio, amar as cruzes, e para fazer tudo isso, recuer-se, grande força e ao mister sofrer muito. Ora, o que faz o santo desejo? Responde São Lourenço Justiniano, subministra forças e faz julgar a pena mais leve. Razão porque o mesmo santo acrescenta que já é quase vencedor quem possui grande desejo de vencer, magna victoriae pars estive incendi desiderium. Quem pretende subir ao cume de um alto monte, nunca chegará ali sem um grande desejo de chegar. Este dá-lhe-á, coragem e força para aguentar as fadigas da subida, sem ele ficará prostrado na encosta desgostoso e desanimado. São Bernardo afirma que cada um progredirá na perfeição a proporção do desejo que tiver. E Santa Teresa diz que Deus ama as almas generosas que têm grandes desejos. Por isso a santa dava a todos esta exortação, os nossos pensamentos devem ser grandes, porque deles virá o nosso bem. Não convém abaixar os desejos, mas confiar em Deus, que, esforçando-nos, pouco a pouco poderemos chegar até onde, com a divina graça, chegaram os santos. É assim que os santos em breve tempo atingiram um alto grau de perfeição e fizeram grandes coisas para Deus, com summatus in brevi, esplevit tempora muta , tendo vivido pouco tempo, encheu a carreira de uma larga vida. Assim São Luís de Gonzaga chegou em poucos anos a tão alto grau de santidade, que Santa Maria Madalena de Paz e, vendo-o, num êxtase, no paraíso, disse se lhe afigurava de certo modo que não havia no seu outro santo que gozasse de mais glória do que São Luís. Ao mesmo tempo a Santa compreendeu que São Luís subiu tão alto pelo grande desejo de amar a Deus tanto como o merece, e que o santo jovem, vendo que nunca poderia chegar a este ponto, sofreu na terra um martírio de amor. II. São Bernardo, sendo já religioso, para fervorar-se, costumava perguntar a si mesmo, Bernardo, para que vieste? — Bernard, há de que vieste? A mesma pergunta te dirijo a ti, que vieste fazer na casa de Deus? Para que deixaste o mundo? Para te fazeres santo? E agora que fazes? Para que perdes o tempo? Dize-me, desejas fazer-te, santo. Se não o desejas, é certo que nunca o serás. Se não tens este desejo, pede-o, a Jesus Cristo, pede-o, a Maria. E se o tens, reveste-te, de coragem, diz o mesmo São Bernardo, porque muitos não se fazem santos por falta de coragem. O mesmo Senhor que nos deu força para deixarmos o mundo, dá-nos-á, também força para abraçarmos uma vida santa. Eis-me, aqui, meu Deus, eis-me, aqui pronto para executar quanto de mim quiserdes. Senhor, que quereis que eu faça? Dize-me, Senhor, o que de mim desejais, que em tudo vos quero obedecer. Sinto ter perdido tanto tempo em que podia agradar-vos, e não o fiz. Agradeço-vos, que ainda me dais tempo para fazê-lo. Não o quero mais perder. Quero e desejo ser santo, não para receber de vós mais glória, ou gozar mais, quero ser santo para mais vos amar e dar-vos, mais gosto nesta vida e na outra. Fazei, Senhor, que eu vos amo e vos comprasa quanto vós o desejais. Eis tudo o que vos peço, ó meu Deus, quero amar-vos, quero amar-vos, e para vos amar ofereço-me, a sofrer qualquer desgosto, qualquer enfermidade, qualquer pena. Senhor meu, aumentai sempre em mim este desejo e dai-me, a graça de pôr em obra, por mim mesmo nada posso, mas ajudado por vós posso tudo. Senhor, ó eterno Padre, por amor de Jesus Cristo, atendei-me. Jesus meu, pelos méritos da vossa paixão, socorrei-me. Maria, minha esperança, por amor de Jesus, protegei-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Salve Maria. Salve Maria. e não destrua Deus.